Estamos cá hoje então para apresentar o desfile Moda Braga, que acontecerá no dia 16 de junho em parceria com o município, que o faremos este ano aqui no mercado municipal. Trata-se de um evento de promoção e dinamização do comércio local, que visa dar visibilidade à oferta comercial das nossas lojas ligadas ao turismo, à moda e acessórios. O desfile Moda Braga é um grande espetáculo com muita luz e elegância, que promove a aproximação das lojas aos clientes. De facto, o objetivo fundamental deste desfile é afirmar a qualidade e a diversidade da oferta comercial dos estabelecimentos comerciais de Braga, mas também dos nossos associados de Vila Verde e Póvoa de Lanhoso. Temos também empresas destes dois conselhos a participar e, obviamente, pretendemos com esta iniciativa sensibilizar os consumidores para preferirem o comércio local. Destacar que vamos ter neste desfile 21 empresas a participar e, para além destas 21 empresas do comércio local, temos também cerca de 40 jovens que vão, no fundo, corporizar as propostas de moda de verão do comércio local e são todos jovens da nossa região. Portanto, é aqui também uma plataforma de apoio para o sonho de alguns destes jovens de poderem desfilar e vão ter aqui a oportunidade de o fazer neste magnífico espaço. É um número semelhante ao que temos feito nos últimos anos, também tem a ver com a capacidade que temos de apresentar propostas dentro de um período de tempo que seja agradável. Para quem está a ver, mais do que 20, 22 empresas, é difícil depois fazer caber isto num espaço temporal que seja uma experiência agradável. O que nós pretendemos é ter cerca de um espetáculo de uma hora e meia, uma hora e quarenta, já com os momentos de animação, haverá alguns momentos de animação, música, mas também dança, para além das passagens de moda. É com muito gosto que acompanhamos a Associação Empresarial de Braga e mais uma iniciativa das muitas que habitualmente promove. É com muito gosto também que disponibilizamos o mercado municipal para que a Associação Empresarial possa contar mais uma história das, como referia aqui o Sr. Presidente da Associação, mais uma história do comércio de Braga, mais uma história da Associação Empresarial de Braga.